Olá, filhão! Então, vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá! Agora vamos lá! A gente tem que... Agora vamos lá! Agora vamos lá! Vamos lá! In! Out! In! Out! Out! In! 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 Ok! In! Out! 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 In! 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 Out Out In 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 4 4 4 1 4 Out Simbra 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 Bianca Simbra Simbra We are Ada which will be the winner Today's winner Is Today's winner A